Mas você foi o meu primeiro amor Lembranças ficaram pra trás, cicatrizes marcou Mas se o perdão adiantasse, ninguém mais morria Mas me culpar também é bom, eu vou seguir minha vida E ela foi o meu primeiro amor Lembranças ficaram pra trás, cicatrizes marcou Mas se o perdão adiantasse, ninguém mais morria Mas me culpar também é bom, eu vou seguir minha vida Deu nove e meia no relógio, eu vou me preparar Não sei qual vai ser o destino, eu sei que eu vou tá lá Na tentativa de esquecer o que me hipnotiza Mas seu sorriso na memória já rouba na brisa Do que eu mais quero pra mim Você foi o porém Meus errantes se para o fim, assim virei refém Agora nada bem Que o tempo passe leve Que Deus acompanhe seus passos e vê se não se esquece Que você foi o meu primeiro amor Lembranças ficaram pra trás, cicatrizes marcou Mas o perdão adiantasse, ninguém mais morria Mas me culpar também é bom, eu vou seguir minha vida Mas você foi o meu primeiro amor Só pra lembrar Te marquei Mas se o perdão também é bom, eu vou seguir minha vida E ela foi o meu primeiro amor 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 Legenda Adriana Zanotto